É isso aí galera, edição do 4 Rodas Club Car 2024 aí, rolando aí, 18ª edição aqui em Macaranduba É isso aí, o evento é top galera, se você que não veio ainda no 4 Rodas Club Car, tem que vir participar aqui ó, o local é top Organização impecável, e é isso aí galera, espero vocês aí Mais uma edição aí do 4 Rodas Club Car Conta para nós aí, 18ª edição? 18ª, mas por ser nosso É isso aí Vamos lá então, prepara o combateador Fábio Rocha, da Midzone aí E Júnior e Vini na categoria 8, alto-falante, high-volt Vamos lá então, valendo medição Valendo medição Medição cortando o tempo, 50 segundos Categoria alta, voltagem Sensacional, 157 decibéis Se inscreva no canal 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 Vamos lá então E aí Atenção É hora da verdade 3,2,1 Falendo, MTM World, o maior ranking do mundo, é de startup. 144.6, categoria Carreta, 4, alto-falantes, 5V, tudo bem? Vamos lá então, pode soltar. 3, 2, 1, falendo. MTM World, o maior ranking do mundo, é de startup. Isso é o meu. Música Beleza. Deu tempo, 150.3. 133.3. 10 segundos para chegar ao final da medição. E é isso aí, garante já aí o seu troféu da competição. Parabéns João Paulo. Vamos lá então galera, categoria Out to Low, categoria Sem Regra, valeu a medição. O maior ranking do mundo. 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 149.2. É isso aí, 147.2. 155.5, com direito até uma calotinha aí. 155.5, com direito até uma calotinha aí. 165.5, com direito até uma calotinha aí. Obrigado.